Eu quis mudar pra perceber que nem sempre é tão difícil Eu quis mudar pra perceber se estou melhor Quem vai saber se eu quis mudar pra dar Pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Olha meu novo sapato, estou de fato Tentando me adequar ao seu modelo, ao seu cabelo Eu quis mudar pra estar com você Eu quis mudar pra perceber que nem sempre é tão difícil a gente perceber Se estou melhor quem vai saber se eu quis mudar pra dar Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Olha meu novo sapato, estou de fato Tentando me adequar ao seu modelo, ao seu cabelo Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito Eu quis mudar pra perceber que mesmo que isso custe o nosso peito